Olá, hoje sábado 12 de outubro, eu sou o pastor Hélio Carnassale e quero desejar a cada um de vocês que se conectam conosco aqui nos canais da CPB que tenha um sábado muito abençoado, seja onde você estiver, que a sua experiência de adoração seja marcante. Meu abraço hoje vai para todas as crianças que acompanham com suas famílias a nossa meditação. Que Deus possa abençoar você, criança, que seja uma fiel testemunha do Senhor Jesus. Título para hoje, Faça alguma coisa. Texto, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Colossenses 3, 25. Em 1994, o mundo se deparou com uma imagem chocante e inquietante captada pelas lentes do fotógrafo Kevin Carter. O que a princípio era uma fotografia apenas, acabou por se tornar um ícone da fome e da miséria no Sudão. Na foto, um menino franzino e debilitado, com uma pulseira que denunciava sua desnutrição severa, estava a poucos metros de distância de um abutre faminto. Uma cena perturbadora que mostrava a crueldade da vida naquele lugar e que deixou o mundo todo em choque. Kevin Carter, mesmo diante daquela cena perturbadora, decidiu apenas fotografar. Não agiu, como muitos esperavam, e não ajudou o menino que agonizava à sua frente. A atitude do fotógrafo gerou grande indignação por parte das pessoas que o acusaram de insensibilidade e falta de humanidade. Mesmo com o prêmio Pulitzer conquistado por sua foto, Kevin Carter não conseguiu suportar o peso da culpa e acabou por tirar a própria vida naquele mesmo ano. Uma triste história que nos mostra a importância de agirmos com compaixão e solidariedade diante do sofrimento alheio. Por outro lado, existe a história de um homem que decidiu dedicar sua vida para ajudar os necessitados. Albert Schweitzer foi um teólogo, filósofo, músico e médico que deixou sua vida de conforto na Europa para ir ao Gabão e cuidar dos doentes em um hospital em Lambarené. Mesmo diante das adversidades, ele nunca deixou de exercer sua profissão com amor e dedicação e ainda encontrava tempo para tocar brilhantemente as obras de Johann Sebastian Bach para os moradores locais. Schweitzer recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1952. Ele costumava dizer, um homem só pode fazer o que está ao seu alcance, mas se ele fizer isso todos os dias, poderá dormir bem à noite e no dia seguinte continuar fazendo o que está ao seu alcance. A história nos ensina que cada um de nós pode fazer a diferença na vida das pessoas, basta agirmos com amor e compaixão. Por isso, eu o convido a ser um Schweitzer anônimo e em seu próprio viver e ajudar aqueles que mais precisam, seja com um gesto simples ou com uma atitude grandiosa. Afinal, respeitar a vida é nossa primeira obrigação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço nesta oração que o Senhor nos capacite a fazer aquilo que está a nosso alcance, seja pelo estender da mão, por um sorriso, por um abraço, por um gesto humanitário, a quem quer que necessite. Abençoa-nos, Pai, abençoa esta grande comunidade que se conecta aqui nos canais da CPB, ouve a nossa oração e abençoa de forma muito especial as crianças do nosso país e do mundo todo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço e até amanhã. Amém.